Música Oi gostosa, oi gostoso, sou eu mesmo, a Robertinha Gamer, a glamurosa dos games, trazendo mais uma gameplay aqui pro canal, socorro! Socorro! Primeira gameplay de Dead by Daylight, socorro! Eu tô sabendo que esse jogo tá sendo o maior sucesso entre os gamers, né? Os youtubers, então eu tô aqui com esse jogo e vou trazer essa gameplay aqui, essa é a Maggie, oi Maggie! Maggie! Gostosa! Olha o tanto que eu sou gostosa, ixi, já pegou um ali, coitado. Ai, é aonde? Ai, ele tá pra ali. Socorro! Nossa, o tanto que tá lagado isso daqui, gente. Aqui achei um gerador. Ai, meu Deus do céu, deixa eu fazer esse... Não! Sua mola! Ai, socorro, agora corre! 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 Ah, meu Deus! Deixa eu sair daqui. Ai, gente! Pela primeira vez jogando aqui Dead by Daylight. Nós temos aí que ligar os geradores. E tomar... Ai, meu Deus! Ah, não! Ah, não! Ah, mas é possível! Socorro! Socorro! Não! Corre, Maggie! Corre! Corre! Socorro! Ai, meu Deus! Pula! Pula! Socorro! Ai, meu Deus! Ah! Sai, bicho! Tarado! Sai daqui! Socorro! Ai, meu Deus! Ele tá atrás de mim! Aí, pronto! Vem não, seu feda... Ai, meu Deus do céu! Corre! Corre, sua bicha! Corre, que ele tá atrás da gente, Maggie! Corre, que é o tarado! O tarado mascarado! Ele vai comer a gente, minha filha! Corre! Ai, meu Deus! Corre! Tá muito lagado! Ai, meu Deus do céu! Corre, minha filha! Corre, que ele ainda tá atrás da gente! Não, monstro! Tarado! Sai de perto de mim! Ai, meu Deus! Ele vai ficar correndo atrás de mim até que hora! Corre! Corre! Ai, ele parou! Ai, ele parou! Ai, ele parou! Ai, ele parou! Deixa eu me curar! Deixa eu me curar! Socorro! Ai, calma! Que eu tô me curando! Calma, Maggie! Que é apuro que nós passamos, hein, minha filha! O tarado tá correndo atrás de nós! Não! Ai, meu Deus do céu! Socorro! Deixa eu ir aqui devagarzinho! Cadê meu like? Cadê o like da glamourosa? Ah, mas de novo! Ai, meu Deus! Corre! Corre, espiga! Vem aqui pro meu lado, espiga! Ai, meu Deus! Pegou o espiga lá, gente! Socorro! Esse tarado tá pegando todo mundo! Ai, deixa eu correr aqui pra bem longe! Ai, meu Deus! Já enganchou o moço! Ai, eu tô escutando aqui barulho de gerador! Ai, meu Deus do céu! Que jogo cabuloso! Devagarzinho, sua bicha! Ih, ele acertou mais outro! Ai, tem um gerador aqui! Deixa eu fazer esse gerador aqui! Ai, meu Deus do céu! Ele pegou mais um! Ai, eu não acredito! Ele vai vir pra cá! Corre! Corre! Corre que é sucesso! Vamos sair daqui! Deixa eu ficar pertinho aqui do espiga! Ele também já fez esse daqui! Pronto! Nós temos que correr! Vem aqui, meu filho! Deixa eu te curar! Meg! Ô, sua louca! Cadê você? Vem aqui! Deixa eu te curar! Aí, pronto, minha filha! Fica quietinha! Ai, socorro! Pera aí que vai dar certo! Pronto! Pronto, minha filha! Calma! Pronto, minha filha! Pronto, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Vamos aqui! Pera aí! Deixa eu ir atrás de você! Eu tô cagando de medo! Meu Deus do céu! Onde é que você vai, minha filha? É minha irmãzinha! Vamos devagarzinho! Tá largado muito! Tá largado muito! Ah, mas eu não acredito! Ah, é aquilo aqui! Ah, mas eu não acredito! Só tem eu aqui nesse jogo! Tarado! Corre! 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 Pelo amor de Deus! Corre, minha filha! Corre que o negócio, a coisa tá preta! Pode correr, minha filha! Corre! Corre, meu Deus do céu! Ah! Tá atrás de mim! Ele vai me comer! Não! 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 Cachorro! O que você vai fazer comigo, moço? Moço, me solta! Você vai me levar pra onde? Solta, espiga! Solta! Me vai me ganjando! Olha que crueldade com a Glomurosa! Gente, vem aqui me salvar! Amiga! Amiga! Eu preciso que você vai correr, minha filha! Você vai me deixar aqui sozinha! Volta aqui, minha filha! Ah! Eu não acredito que eu já vou morrer! Vem aqui, querida! Ah, ela tá fazendo um gerador! Ai, meu Deus do céu! Socorro! Eu acho que eu vou morrer! Eu acho que eu vou morrer! Eu tô achando que eu vou cantar pra subir! Socorro! Ô, 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 menino! Vem aqui me ajudar! Mas não é possível, gente! Moça! Ela não vai vir me ajudar, essa cachorra! Eu ajudei ela! Essa vagatiaia! E agora ela não vem cá me ajudar! É desse jeito, né, sacadela! Cachorra, fedacota! Você vai ver! Tomara que esse bicho aí, esse monstro, te come! Viu? Que droga! Ai, meu Deus do céu! Que jogo que é esse? Dead by Daylight! Nossa primeira partida aqui no canal! Espero que vocês tenham gostado! Ainda tô me acostumando ainda com os controles! Né? Em breve, o mais rápido possível! A titia já vai estar jogando aí... Bem... Bem... Esse jogo, né? Ui! Um beijo pra todos vocês! Não se esqueça aí de se inscrever no meu canal! Cadê o joinha? O gostei! O favorito! Tá? Um beijo pra você e até o nosso próximo encontro! Tchau! Tchau.